E aí pessoal da turnê Clube de cinema, estamos aqui em Ribeirão Calorzinho aqui da terra pra vocês Estamos aqui na Casa das Artes Que é um ponto de cultura aqui da cidade Presta-se a começar a sessão Vamos lá Você que está acostumado com os filhos do prato Sai dessa meu amigo Vem pra cá assistir o Abel Esse papinho de crioulo aí não está com nada Vai ser mais da hora Aqui é um filme mega extraordinário E não perder Muito bem-vindos Bacana fora do eixo O que está participando na casa O que está vindo pra casa O que está utilizando a casa São sempre bem-vindos também É isso aí Vamos assistir o filme O que está fazendo o filme da cidade E aí E aí E aí Obrigado.